A gente tá entrando agora aqui no quarto em que está a Giovanna, essa menininha linda, de 13 anos. A gente vai conversar um pouquinho com ela e a família. Logo, logo ela vai poder voltar pra casa, ter uma vida saudável, brincar com os amiguinhos. Vamos ver quem que é a Giovanna, né? Olha só. Tá sentadinha ali, toda produzida, de rosa. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o papai, o seu Gervásio, a mamãe, a dona Edméia. O senhor tava até emocionado, né? É uma emoção muito grande, depois de tantos anos, tanto sofrimento, o senhor vê a filha assim, bem, prestes a voltar pra casa, saudável, né, seu Gervásio? Se quiser. Ela merece. Merece, né? Não tem nem palavras. Nove anos de tratamento, né? Agora, graças a Deus, nós conseguimos. Ela teve uma infecção, né? Ela foi desenganada do médico. Mas agora, graças a Deus, você é tudo bem, né? Ô, Giovanna, eu vim te visitar hoje porque eu fiquei sabendo que você é fã de uma dupla sertaneja que vai tocar hoje aqui em São José do Rio Preto, né? Uma dupla famosa. É Chitãozinho Chororó? Não, Munhose Mariano. Munhose Mariano? É. Você é muito, muito, muito fã mesmo? Aham. Imagina que eles estão aqui na nossa frente. O que você falaria? Ai, que eu amo eles e que eu sou fã. Giovanna nem podia imaginar a surpresa que ela teria. Pelos corredores do hospital, muita gente já sabia e esperava a chegada dos ídolos da garotinha. Quem disse que os disfarces de médicos enganaram os fãs? Tava difícil passar pela multidão. No quarto, os dois entraram em silêncio. Enquanto Giovanna acreditava que iria apenas gravar uma mensagem para os sertanejos. Tudo bom? Tudo bom, Gi? Oi, Gi. Ih, vai dançar o olho? Giovanna entrega cartinhas para a dupla, tira fotos e como não pôde ir no show, o show foi até ela. De tanto te amar, enfrento o infinito, desperto até o meu sexto sentido. E toda noite eu beijo você em minha frente, eu sei que é alucinação coisa da minha mente. Não tem um reconhecimento maior para a gente. Criança, ela não precisa fazer demagogia, ela é pura, não tem maldade, não tem interesse nenhum. E não tem palavras para descrever a felicidade que essa menina proporcionou para a gente. Nós recebemos a notícia pelo celular sobre a história da Gi. E na hora, nós falamos para o pessoal da nossa assessoria, todo mundo falando assim, o nosso primeiro compromisso amanhã é atender ela. Para nós é gratificante demais poder chegar aqui, ser doce de pessoa aqui. E na hora, nós falamos para o pessoal da minha mente. E aí Obrigado.